E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui na série de Rumo a Lenda, olha aí, já ganhamos aqui os prêmios da missão do último dia, né, que teve aquela cadeia de missões, eu parei na décima semana e ganhamos aqui esses prêmios na conta. Isso foi bom porque eu tava precisando de droga de vida, mas não é a sorte que eu tenho. Tem até um presente aqui, ó, depois eu vou ler, depois eu vou lá. Bom, aqui está as missões novas, né, eu já fiz um vídeo falando delas na minha conta do AN, mas é a primeira vez que eu tô no BR vendo elas aqui, ó, temos aqui a principal diária semanal e os desafios. Missão diária aqui, ó, use o overdrive na batalha, essa aqui, primeira vez que eu tô vendo no jogo, ó, pegar 15 blindagem dupla, você pode achar que é difícil, mas só de você drogar a sua blindagem que você tem, você já conta aqui. Eu vou mudar essa porque o prêmio é muito ruim, mano, 4, 6 baterias, pronto, caramba, olha isso, 2 mil pontos no modo assalto, ok, bom, e tem essas aqui, né, a minha missão dessa daqui é uso do overdrive na batalha, usar 50 overdrives na batalha, essa é a minha missão. E a segunda e a terceira são iguais sempre, né, a primeira que muda pro pessoal, você pode ter uma diferente dessa daqui, eu mesmo tenho uma diferente na conta do... Do EN, bom, vamos aqui abrir os containers, mano, no outro vídeo eu tinha esquecido, só abri no final, vamos abrir aqui de uma vez pra eu não esquecer, né, vai que vem uma pintura top aí pra gente, e vamos jogar também um pouquinho. Esse aqui é o container, eu vou ler isso aqui, ó, porque eu não tinha visto em português ainda, esses containers especiais que são dados como recompensa para completar missões semanais. Quanto maior é a sua patente, maior será o prêmio desses containers, você pode vir e receber os seguintes itens. Eu gostei, galera, por quê? Por causa do kit de reparação, é, a chance de vir kit de reparação nesse aqui é muito grande, é maior do que nesse aqui até, porque é menos coisas que vem, vem mais ou menos drugs e cristais, então, eu gostei. Deixa eu ver o presentinho do amicão aqui, ó, Legend é N, tá bonito, mano, mas valeu pelo presente, é nóis. Vamos lá, vamos abrir os quatro. Torcei pra vir coisa boa. Vamos lá. É isso aí, enfim. É, enfim. Mais um. É isso aí, é nóis, hein, é nóis. Bora pra mais um. Opa. Cinquenta bateria, tá bom, bateria tá bom. E o último. Cento e vinte e cinco blindagem dupla. Enfim. Enfim. É, deixa eu ver os suprimentos, que eu já passei de cem drugs de vida e isso é muito bom. E eu gostei. Duzentas baterias, eu tô com o drone ativado, se eu não me engano. E esse drone eu gosto muito dele. Bom, galera, vamos jogar um pouquinho aqui, né? É, vamos de gêmeos. Gêmeos e... O ditador, eu gostei dessa combinação de gêmeos e ditador. Achei maneiro. Deixa eu só ver a missão, né? Peraí, vamos ver, vamos ver. Capturar ponto, usar o overdrive. Essa aqui dá pra fazer em qualquer batalha. É, vamos só jogar mesmo. Tentar usar o overdrive algumas vezes aí, né? Quando entrar na batalha, eu volto. Bom, galera, entrando aqui na batalha, se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo, muito obrigado. No canal tem vídeo todos os dias, às onze da manhã e também às oito horas da noite. Beleza, pessoal? Ativa o sininho pra receber as notificações. E bora lá, né? Vamos ver no que vai dar essa batalha aqui. Consegui algumas estrelas também. Vou tentar, né? Pra ver se a gente consegue os containers. Eu não vou focar em uma conta, assim, específica. Eu vou sempre tentar fazer três missões por dia em cada conta. Vai ser meio difícil pra mim. Mas eu vou tentar. Beleza, pessoal? Então, as estrelas eu vou ir somando, assim, automaticamente. Só jogando mesmo. Completando as missões. Salve aí, arqueiro mágico. Bom, tamo aqui numa Serpov. CB, né? Captura de bandeira. Patrinho dos caras também. Ah, olha a bandeira como é que tá. Que maneiro. Achei maneiro essa bandeira aí. Tem um chapéu ali, ó. Carlos Alenda. Sai daí, Carlos. Ih, ferrou. Não, usou sozinho. Eu já ganhei meu dia. Só de você ter usado sozinho. Esse drone que eu tô usando é muito bom, mano. Cês não tão ligado. Depois que eu destruo um inimigo, o drug que eu tô usando, ele ganha um tempo extra. Mas é claro que só vai ganhar esse tempo extra depois que o drone for recarregado de novo. Mas ajuda. Ajuda muito. Salve, Miguel Boladão. Lol, Lol. Acho que é assim seu nome. Salve aí. E aí, Mestre em Gold Box. Cê é um bicho doido, mano. Cê é um mestre mesmo. Deixa eu vir pra cá. Vamos tentar capturar. Shoot Fire. Exterminator. Acho que é assim que fala. Não sei falar inglês, mas não sei. Cadê o Isda? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espartano vai tomar tiro violento. Pronto. Mais alguém? Você, amigão. Você não quer fazer isso. Levei? Vamos sair limpando. Valeu, Isda. Se fosse o Isda, eu não teria feito nada disso aqui. Cês tão ligado, né? Para de acertar meu Isda, rapaz. Tá maluco? Mataram o Isda. Tô ferrado. Mas eu vou tentar ficar vivo aqui. Ih, rapaz. Mas tá bom. Valeu, Isda. Fizemos um estrago ali, bicho doido. Salvei, pessoal. Natan. Miguel. O LOL. Olha, acho que seu nome é LOL, né? LOL, LOL. É um carinha. Deve ser um carinha. Com a mão pra cima e com a boca aberta. Para ele, Isda. Para ele. Isso é o garoto. Isso é mito. Acertar um amigão ali. Eu tô com missão de usar o Overdrive, né? Eu vou ter que... Tá quase carregando. Acho que dá pra eu esperar de boa. Eita, pera aí. Pelo amor, brincadeira. A minha sorte é essa aí. Salve, pessoal. Se eu esqueci alguém, foi mal. Tá muito rápido. Tô com o Overdrive aqui. Vamos lá utilizar. Cheguei, pessoal. Cheguei. Pronto. Agora sim. Pega o trovãozinho. Caramba, tô me andando violento. Pelo amor, tem que lá pegar esse shaft, hein? Tá chato, hein? Deixa eu ver se contou. Olha lá, contou uma vez. Usei o Overdrive. Maneirão. Vamos acelerar. Blindagem aqui, já achei. Vou ter que levar aquele shaft lá, que ele é muito chato. Pô, garoto. Tem um cara com especial ali, ó. Talvez ele use perto de mim. Valeu. Ah, já, jaques. Ah, já, jaques. Valeu, shaft. Vai sofrer. E você, trovão? Você vai sofrer um pouquinho também. Só um pouquinho, tá, trovão? Valeu, Isda. Valeu. Valeu, ó. Aquele ali que tem que morrer, ó. Pronto. É muito bom matar shaft. Cês não tão ligado. É, mano. É um alívio. Depois de você morrer 50 vezes pro shaft, você matar ele é um alívio muito grande. Vamos, Isda. Você. Você vai ser o cara, hein? Olha lá o shaft lá. Ó, ó. Errou. Bem feito. Tô sem vida. Me ajuda. Morri. É, não deu. Tinha um cara ali, drogadão. Quase conseguimos. O Isda ali ajudou. Para o arqueiro. Para o arqueiro. Oxe. Acabou. Bom, salve pra todo mundo, pessoal. Foi mal se eu esqueci alguém. Salve, Miguel Boladão. LOL. Bom, vamos mais um, pessoal. Vamos mais um. O time jogou bem. O time adversário também. Quando entrar na batalha. Acho que vai entrar de uma vez agora, hein. Não precisa nem cortar. Quer ver? Quando dá esse... Aí, viu? Já foi, ó. Quem dera se todas as batalhas fossem assim. Do nada já ia entrar. Tá, tamo aqui no modo rugby. Salve, Mu. Ei, Mu. Vamos jogar. Vamos lá. Arqueiro, Miguel. Salve aí. Ih, rapaz. Quem tá lá, ó. Ah, não. Brincadeira. Por que esse shaft veio pro meu time, né? Mas não me matou mesmo, então eu tô aqui de boa. Captura, captura. Isso aí, shaft. Marca eu mesmo. Atira em mim. Carlos Alenda. Esqueçam... Esquece o cara que tá com a bandeira. Que tá com a bola, na verdade, né? Esqueça ele. Vamos lá, ó. Tamo ganhando. Acho que eu vou na base deles. Só pra matar aquele shaft. Salve, Rússia. Porque shaft é chato, mano. Vocês tão ligado? Olha, ó. Tem o Guilherme ali, ó. Olha, Guilherme. Não esconde, não, ó. Sem covardia. Sem covardia. Estou ganhando vida. Olha só. Elemento. Vou morrer. Fica na covardia ali. Se escondendo os dois aí, ó. Tudo covarde. Enfim. Mas tá bom. Segurei dois ali. Tamo ganhando 1x0 ainda. Vamos manter essa vitória, né? Batalha bem equilibrada. Vamos lá. Boa, boa, boa. Tenta capturar aí, mano. Morreu? Morreu. Mas eu vou tentar. Me segura. Ferrou. Beleza, beleza. Cadê a bolona? Tá ali no meio. Tão tentando, hein? Tem uma magna ali no meu time, né? Então... Meu time joga muito. Vila Bela. Salve, Vila Bela. É só não deixar eles capturarem. Não precisa nem da gente ir tentar, mas... É bom abrir uma vantagem, né? Ó o Vila Bela aí, ó. Paradão. Só na boa. E aí, mano? Miguel. Vamos, time. Vamos. Deixa eu pegar esse drug aqui. Ah, boa, boa. Vai lá, vai lá. Isso aí. Leva o amigo. Se morrer, eu capturo. Boa. Boa. Valeu, mano. Lol, lol. Morreu. Acertar o amigo ali. Boa. Acertar mais um. Bom, com isso aqui, galera, é bom também que você não é obrigado a fazer uma missão por dia. É bom você fazer sempre uma missão, lógico. Pra você completar isso aqui, né? Mas não tem aquela obrigação de você sempre fazer pra ir completando a semana. Mas óbvio que eu recomendo você fazer todas as três. Pra você conseguir o prêmio semanal, né? Vamos acelerar ali. Foge mesmo, foge mesmo. Você vai vir mesmo? Ih, rapaz. Eita, não é. Espera aí. A Magna acertou ele. Boa, boa, mano. Que manobra foi essa, hein? Vocês viram ali que ele foi uma manobra tudo pensada. Me ajuda. Dá pra levar. Boa, time. Isso aí. Dá 2x0 pra gente, pessoal. Time jogando muito. Miguel Boladão, bicho doido. Tem um cara vindo aqui. Tô com o especial. Vamos tentar acertar aqui o cara da bolona. A bola tá no chão. Ok. Tentei atrapalhar. Não tinha muito o que fazer ele, não. Tentei atrasar um pouco o pessoal. Cheguei, galera. Cheguei. Pronto. O especial aqui. Ninguém passa essa básica. Ninguém. Pode usar o especial vocês aí. 50 vezes. Segura. Segura o chamas. Boa. Aí, ó. Covardão aí. Eu fico de longe atirando aí, ó. Covardia. Tudo covardia. Mas estamos ganhando. Deixa eu passar a manga aí. Vamos lá. Deixa eu acelerar. Lá vai o cara atrás do meu amigo lá. Tá covardia, né? Covardia. Peguei ele espartano. Boa, garoto. Pega esse carinha aí. Boa. Quem é que tá atirando na gente aqui, hein? Quem é esse covardão? Ali, ó. Fica atrás dos muros aí, ó. É sempre assim. Fica se escondendo aí. Vai tomar tiro violento. Pronto. Cadê a bandeira? Quer dizer, a bola. Tá ali no cantinho. Tomei o violento. E aí, amigão? Pô, morri, mano. Morri tão fácil. Mas pelo menos não vão conseguir capturar. Chegamos a 100 pontos. A gente já tá garantido uma estrelinha, pelo menos. Já estamos com duas ali, ó. Tentar manter a bolona pra gente. Pelo menos tomar o tempo deles aqui seria bom, né? Só de segurar eles aqui. Beleza. Dois a zero. Sabe, pessoal, todo mundo? Menor. Rzinho. Não sei o que significa. Menorzinho, né? É menorzinho. Eu, às vezes, não entendo os nomes, pessoal. Foi mal. Eu não tenho esses cinco anos de curso pra entender nome, não. Ó, o time tá indo em manada. Olha só. Parecendo aqueles lobos que vão atacar. O outro não foi bobo, não, hein? Tempo que voltar, porque o cara fez uma jogada boa. Jogou ali pro meio. Como é que pode? Tô com cem pontos só, velho. Dois barra dez. Olha o que desempenho mal. O pessoal fica marcando também. É brincadeira, né? Quer saber? Eu fico a camperando, né? Covardia, hein? De gêmeos. Vou camperar de gêmeos. Ninguém pode comigo, não. Esse especial aqui seria útil pra mim, né? Mas... Não compensa. Tentar levar o amigo aqui. Eita, o travamento aí, ó. Viu? A culpa não é só minha, não. Não é só meu desempenho. Boa, valeu, mano. Duane. Valeu, Duane. Ah, garoto. Levei o mamutão. Tentar levar o viking. Pra cima deles. Boa. Tá bom, time. Tá bom. Também. Cresci um pouquinho de ponto ali. Vamos acelerar. Meu especial tinha que ativar de novo. Pelo menos pra eu fazer mais uma parte da missão. Dá tempo? 40 segundos. Tem que matar alguém. Deixa uma mina aí. Acho que dá tempo de eu usar o especial de novo, hein? Mesmo se for só pra completar a missão. Aqui mesmo. Eu tô atirando o meu amigo também. Eu tô maluco. Vamos especial. Carrega aí, meu filho. 96. Salve, Mu. Acho que vai dar tempo. Aí a gente usa. Boa, já carregou. Compensa? Acho que eu vou usar aqui mesmo. 40 segundos. 20, na verdade, né? Pronto. GG, hein, galera? Time jogou muito. Fiquei em último, mano. Que deprê, hein? Que difícil. Mas foi bom. O time jogou muito. Beleza. Salve pra todo mundo, pessoal. Demais. Não vou continuar. Porque acabou, né? O vídeo. Deixa eu sair aqui. Bom, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Estamos com 3 estrelinhas aqui. Eu vou tentar, né? Fazer as 3 missões aqui. Hoje é difícil fazer 3 missões, mano. Porque olha isso aqui. Obtenha pontos no assalto. 2 mil. É muito tempo que eu vou gastar aqui jogando. E eu tenho 3 contas, então, né? Difícil fazer nas 3. Pelo menos as mais fáceis eu consigo fazer. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí. Tchau.